A CIDADE NO BRASIL Eu não estou nem falando, mas era mas a galera. Eu estava comprando tanto que ele estava fazendo o direito, mas eu não estava fazendo o direito de conversar com os meus homens. Eu não estava fazendo o direito. Então, eu estou dizendo o que eu tenho e hoje. Eu estou falando e hoje o que eu estou falando. Eu estou falando e hoje o que eu estou falando. Nós não vamos. Nós vamos. Eu não estou falando. Apoio Então, quando você tem que buscar um homem de né, ele tem que buscar o homem de né. Por isso, você pode fazer um homem que vai ficar com ele pra ele para você? Mas o homem que vai fazer é, da maneira, para que você tenha acusado, mas... Quando você quer ver, você tem ae de você, você quer ver, com um homem que vai ficar com ele, ele tem que parar de ver se perguntar. E aí Eles disse que não, eles não derramam, o que eles falam. Au final de eles, o que eles passaram? Eles falam que eles falam, não, eles falam, mas eles falam que a minha mãe moi saia, não, ele fala, não, não mas ela muito. Eles falam com, ai viz, como eles falam aí? Eu disse que eles falam assim, eu disse, eu disse que eles falam assim... Então, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. e ele não vai ser mais confiante mas não vai ser mais mas pode ser mais então eu estou falando mas uma pessoa vai fazer o que eu estou falando para você não vou fazer agora então é Não, não, não. eu conto que eles não importam que eles estão sendo estrelados eles não precisam de fazer competição eles estão fazendo imagensos de seguir quando eles falam pra fazer isso então não é uma vez que eles nicotais não fizessem aqui A ideia aqui a fazer vídeo aqui está aqui a sua presente então a gente sabe que as duas pessoas a gente sabe que as pessoas estamos presenciando e nós não temos que continuar como ele irá para conseguir O que é isso? tem um eu não vou falar eu não vou falar aqui eu não vou falar aqui eu não vou falar não 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 sim é Oi, tres. Falei, foi aqui. Seu mesmo? Você é um homem. Você também vai fazer um homem, esse homem, você também vai me ajudar que você se torne. Você sabe que você vai fazer isso? Meu Deus, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Bem, você vai fazer isso. Sim. Viver, você vai fazer isso? Essa é a minha vida. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?